E a bichinha começou a vomitar. Será que ela comeu outra cobra? Comeu outra cobra. Olha só. Ou ela tá dando cria pela boca. Raposa, raposa sim. Vê o tamanho da boca dela, fica. Filma aí. Ela não engole um bicho não. Ela tá meio perto de mim, mas ela não vai conseguir. Ela tá fazendo força pra vomitar esse trem. O bicho tem dente até. E pernas. É um sapo com raposa com lagarto. Vamos ver, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir o que que é isso, mas vai demorar um pouco. Ela vai ter que terminar de vomitar. A reportagem vai ser publicada no Youtube. Edição especial de... 2008. E tá saindo. E agora ela tá viva. Agora ela tá se animando. com o bicho. Viu? Olha o tamanho da cobra. O bicho que engole. Vamos lá. O bicho vai ser revelado que o bicho é... É um ratão do banhado, uma paca, um tatu, uma abelha. Corre! 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 Você vem aqui! Corre! Corre! Largando o bicho aqui! Corre! Tá comigo, hein? Tá vomitando o bicho. Corre! Ela tá terminando de vomitar. Isso, tá vomitado. Agora cola. Olha o tamanho do bicho. É um furão! Corre! 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 Pega ela agora! É? Não era lá! Ó o bicho! Tá olhando lá! Tá olhando lá! Corre! Pega ela agora! Não foi esse bicho aí que eu... Para! Segura! Segura eu vou pegar mesmo! É? Agora ele tá fumando? Tchau!